Se você gosta de ler e quer boas recomendações de livro, fica aqui comigo até o final do vídeo que a gente vai falar sobre três livros com ensinamentos incríveis. Bem-vindos de volta ao nosso canal da Caffeine Army, me chamo Clara Carvalho e hoje vou compartilhar com vocês ensinamentos de três livros que realmente são extremamente marcantes. Começando pelo livro Princípios. Princípios é um livro escrito por Rey D'Alio. Rey D'Alio se tornou uma das pessoas mais influentes do mundo, sendo mencionado zilhões de vezes pela Forbes, pela Times. Ele está na lista dos 100 homens mais influentes do mundo e é um dos homens mais bilionários também do mundo. Então ele trouxe nesse livro diretrizes de como tomar melhores decisões através de seus princípios do que ele viveu. Na primeira parte do livro o autor conta um pouquinho sobre a sua história. Já na segunda parte do livro ele conta sobre os seus princípios de vida. E nesse compilado de quase 600 páginas ele traz muitos ensinamentos incríveis pra gente. Vou trazer cinco princípios do livro pra vocês. Princípio número um. Aceite a sua realidade e lide com ela. Bom, nós precisamos muito aceitar a realidade que nós temos. A gente tem um péssimo hábito de olhar pra grama do vizinho e achar que ela é sempre mais verde. Que nós somos sempre inferiores às outras pessoas. Mas lembre-se, todo mundo tem seus problemas. E cada um tem sua história de vida. Aceita sua história, aceita suas origens, pegue suas origens e transforme sim em uma grande história de filme. Sim, obviamente tem pessoas que têm vantagens, que nascem com algumas vantagens. Mas existem características muito particulares que você não precisa ter dinheiro, ser de nenhum tipo de família muito rica. E nem ter condições muito sobrenaturais pra que você vença. Características como integridade, coragem, resiliência, capacidade de lidar com o novo. Isso são tudo coisas que você pode desenvolver na sua vida. Então, comece aceitando a sua realidade. E tente depois transformá-la como uma história de um filme. O princípio número dois é utilizar sempre o processo de cinco etapas pra qualquer coisa na sua vida. Etapa número um. Tenha objetivos claros. Etapa número dois. Identifique os problemas que estão no seu caminho. Etapa número três. Diagnostique muito bem os problemas pra chegar na sua causa e na sua raiz de fato. Etapa de número quatro. Elabore os planos que ajudem você contornar esses obstáculos. E por fim, faça o que for necessário pra te levar aonde você quer chegar. Princípio número três. Tenha uma mente radicalmente aberta. E ele foca na palavra radicalmente. Abra-se pro novo. Nunca seja uma pessoa fechada. Sabe, tem sempre aquelas pessoas que quando ouvem uma ideia nova, algo que ela nunca ouviu na vida, qual é a primeira reação? Não. É dizer não. É se fechar. Dizer que é loucura. Que é maluquice. De jeito nenhum. Sempre com olhos abertos pras oportunidades. Princípio de número quatro. Entenda que as pessoas estão conectadas de formas diferentes. Cada pessoa é um ser humano único. E as relações, elas não são iguais. A mesma relação que você tem com uma pessoa não pode ser igual com a outra. Pessoas têm sentimentos, histórias de vida e formas de lidar com as coisas de maneira diferente. Todo mundo tem atributos físicos, mentais, espirituais diferentes. Entenda o que você pode tirar de melhor de cada pessoa. Sempre no pensamento de crescer em conjunto. E pra fechar, aprender a tomar decisões de maneira eficaz. Ele fala muito sobre isso durante todo o livro. Bom, esse livro é uma escola pra vida. Indico pra vocês de olhos vendados. Podem ler que vocês não vão se arrepender. Por alguns momentos ele pode parecer um pouco denso. Mas não tem problema. Você pode digerir nós poucos. Não precisa sentar e ler de uma vez. Vai lendo parte por parte, etapa por etapa. Cada princípio de cada vez. Eu acho que você não vai se arrepender. E você vai evoluir bastante. O próximo livro, Antifrágio. Nossa, eu sou apaixonada por esse livro. É um livro de Nassim Taleb. Também é um livro que não é tão fácil de ler. Porque é um livro denso também. Da mesma forma como princípios, é pra você ler com calma e digerindo. Bom, Nassim Taleb tem alguns livros muito interessantes. Como A Lógica do Cisne Negro, Arriscando a Própria Pele. São livros também excelentes. Mas a minha indicação de hoje, antifrágil. Primeiro, pra começar, eu queria explicar pra vocês o que é o sistema de antifragilidade. Se você parar pra pensar, existe no dicionário a palavra frágil e existe a palavra robusto. O que seria o frágil? Frágil é algo que é frágil. Ou seja, um copo de vidro. Caiu no chão, o vidro, o que acontece? Ele quebra, ele é frágil. Ele não consegue tolerar muito bem a estresses muito grandes. E o oposto de frágil seria robusto. Então, um material robusto, por exemplo, uma pedra. Ela cai no chão, ela não é frágil. Então, ela não quebra. Uma rocha, não quebra. Então, ela toma uma porrada, ela cai no chão e ela não muda. Então, como é que o ser humano, se ele não for frágil, ele é o quê? Ele é robusto? Não. Porque se ele tomar uma porrada, ele vai mudar. Não tem como ele sair ileso a isso. E aí, Nassim traz o termo antifragilidade. Que seria, após tomar qualquer impacto, nós, seres humanos, a gente é capaz de se recupor e vir melhor. A gente não pode dizer que depois de passar por uma tempestade, a gente não vai mudar nada. Que a gente é robusto. Não, a gente muda. A gente muda muito. E o sistema de antifragilidade seria o crescimento após uma mudança. E dentro da gente, a gente já tem um sistema antifrágil, que é muito fácil da gente perceber. Nosso músculo, a gente vai pra academia, a gente treina, a gente corre, faz qualquer tipo de exercício. O que que acontece? As nossas fibras musculares, elas quebram. E depois que elas quebram, elas se recompõem. E quando elas se recompõem, elas hipertrofiam. Elas ficam mais fortes. Nós, seres humanos, somos antifragilas. Quando a gente passa por qualquer dificuldade na vida, a gente vence e depois a gente se torna mais forte. É como se fosse um aço. Pra que você afie um aço, o que você precisa? Do quente e do frio. Dessas mudanças. Momentos difíceis e momentos de tranquilidade. E tudo isso vai deixar a lâmina sempre mais afiada. E com isso, você vai se transformando, você vai criando o seu tanque de guerra. E Nassim traz isso no seu livro de forma muito nobre, mas em relação a todos os aspectos da vida. Indo desde a questão de negócios, finanças, a vida pessoal. Então é um livro que eu indico, que a gente aprende bastante. E como eu falei, vai devagarzinho, porque é um livro denso. O próximo livro é esse daqui. Confesso que eu não curto muito usar palavrão numa capa de um livro, mas gente, esse livro é um livro sensacional. A Sutil Art Ligaro. Nesse livro, Mark Manson traz que não é pra você não se importar com nada. Não, não é isso, né? Ah, eu não me importo com nada, vou ver minha vida. Não, ele te dá alguns hacks pra te mostrar que você tem que se importar com coisas que realmente são importantes de fato. E a gente passa muito tempo na nossa vida nos preocupando com ter, ser, fazer, acontecer, e a gente não olha pra dentro. Geralmente, quando acontece alguma coisa de forma que a gente não gostaria que acontecesse, qual a nossa primeira reação? Procurar um culpado? De quem foi a culpa? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Então a gente se afunda em, ah, então eu mereço os merecimentos. E ao invés de parar pra refletir, vai beber, vai sair, vai fazer isso, aquilo, vou ficar horas e horas jogando videogame, vendo televisão, dorme e acorda tranquilo. Geralmente é isso que acontece, colocar o problema pra debaixo do tapete. Só que isso não adianta nada, pessoal. A partir do momento que você esconde um problema, em algum momento ele vai vir à tona. Se for uma briga com alguém, no primeiro momento que aquela pessoa te disser algo que você não digeriu muito bem, você vai descontar. E aí começam as brigas, e aí os relacionamentos não dão certo. Você precisa ter clareza. Clareza é uma das coisas mais importantes da vida. Não é esconder os sentimentos, é enfrentar os sentimentos. E também não é ficar se importando com coisas mínimas, se importar com o que é relevante. Eu vou te convidar pra você fazer um exercício. Pergunte pra alguma pessoa próxima de você o que ela quer da vida. Não chega pra pessoa e fala assim, Joãozinho, o que você quer pra sua vida? Bom, a maioria das pessoas acabam dizendo, ah, eu quero ser feliz, ou então eu quero ter um carro, eu quero ter isso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero me formar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Mas, Mark fala no livro pra gente trocar. Trocar o que você quer na sua vida por uma outra pergunta. Qual é a dor que você tá disposto a enfrentar na sua vida? Porque uma vez que você falar, ah, eu quero uma promoção na minha empresa, ou então eu quero passar na universidade e tal, eu quero isso, eu quero viver esse sonho. Você tá vendo só a parte boa. Mas o grande desafio da vida é você saber qual é a parte ruim que você tá disposto a enfrentar. Qual que é a dor que você é capaz de enfrentar por aquilo? Por exemplo, eu tinha um sonho na minha época de faculdade de fazer residência aqui na USP. Então, na minha cabeça, eu conseguia visualizar muito bem aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas, é só coisa boa? E o fato de estar longe da família, de estar longe dos amigos, do namorado, das coisas da vida? E a dificuldade? Precisa se bancar, precisa trabalhar, vou trabalhar muitas e muitas horas, ficar vários momentos sem dormir, sem ter férias. Isso a gente não pensa quando a gente tem o nosso primeiro sonho. Tudo bem que tudo isso pra mim é irrelevante do lado do meu outro sonho. Mas isso eu tô falando de mim. Mas outras pessoas, depois que passam pela maior dificuldade, que seria passar na prova, conquistam o sonho, se veem decepcionadas. E aí essa decepção acaba fazendo com que desistam daquele sonho e muitas vezes nem consigam engatar em um novo sonho próximo. E às vezes tomam outro rumo de vida que não era muito o que ela planejou, por conta de uma dificuldade, de uma dor. Então essa é uma pergunta interessantíssima que o livro traz pra gente. Qual dor que você tá disposto a enfrentar na sua vida? E pra fechar ele traz uma tríade que é muito interessante, que é inspiração, motivação e ação. A gente foca muito nossas atitudes na motivação. Motivação é ter motivo e partir pra ação? Não. Motivação é o estado emocional. Você pode sim se sentir extremamente motivado em alguns dias, mas nem em todos. Existem dias que você não vai ter saco, que você não vai querer fazer aquela atitude. Você vai precisar da disciplina. Então o que ele traz pra gente? Como é um ciclo, inspiração, motivação e ação, você pode começar por qualquer parte do ciclo. Então se você se sente inspirado, você acaba tendo um motivo e acaba partindo pra ação. E você começa a sentir aquela emoção. Então aquilo acontece. Agora, se você não tem nem inspiração nem motivação, só aja. Comece pela ação. Depois da ação vai vir a inspiração, porque você vai se sentir inspirado e sim motivado. É um ciclo. Então, para dias que você não consegue fazer aquilo por falta de motivação, apenas faça. Nem que seja 1%. Faça um pouquinho. Mas faça. Bom, pessoal, é isso que a gente queria trazer pra vocês hoje. Aprendizados de 3 livros incríveis. Indico o que vocês leiam. Caso você já tenha lido, escreve aqui pra mim o que você achou. E também, indica os livros pra gente. A gente adora trocar ideia de livro. Se inscreve aqui no canal se você curtiu o nosso vídeo. E deixa seu like, seu comentário. Compartilha com os amigos. Porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. E deixa seu like, seu like.